E aí pessoal, beleza? Como vocês viram no início, uma paisagem top de linha E estamos aqui para mais uma pescaria Uai, senhor, você disse pescaria? Aí pessoal, a minha esposa E aí pessoal, beleza? Não vamos perder mais tempo Vamos embora para a pesca E trembão, hein? Acompanhe aí pessoal Vai lá, bate bem na beira do mato lá Olha aqui Olha o que eu achei aqui Goiaba Aqui pessoal, olha Olha o que eu achei ali, olha Goiaba bonita Coisa linda, hein? Hum, que delícia pessoal Pessoal, é o seguinte Vocês viram aí um lugar bacana O problema é a ventania Não está dando nada Nós vamos mudar de lugar aqui Pessoal, acompanha aí Lá naquele lugar estava ventando demais Um lugar muito bonito Aqui também está ventando pessoal Mas vamos ver se pelo menos aqui sai alguma coisa Chegou chegando Chegou chegando Alá pessoal Chegou chegando Olha aí pessoal Aqui ó Eu estou conversando com vocês pessoal Chegou chegando Olha aí pessoal Olha que lindo Olha que traíra top que a minha esposa pegou pessoal Olha o 6D gente Que linda Olha Que bacana Olha o 6D É Deus poderoso Ele é lindo Deus que eu amo Olha aí pessoal Vendo pessoal Que bacana Que top de traíra pessoal Linda demais Está vendo? Lá estava ventando Nem beliscou Aqui está ventando Já foi chegando E pegando pessoal Olha que linda pessoal Muito bonita a traíra pessoal Show de bola Vai lá meu bem Olha que linda Arruma para mim a bela A bela Entortou tudo Se eu pegar Entortou não Estou vendo É Você viu como é que é aqui pessoal? Eu estava conversando com vocês Falando sobre outro lugar Que está ventando Aqui também está A minha esposa já É Que diferença Lá está ventando Já estou perdendo De 1 a 0 pessoal Eu nem peguei meu anzol ainda É pessoal É linda Chegou chegando pessoal Chegou chegando pessoal Chegou chegando pessoal Aí pessoal Eita lasqueira Chegou chegando pessoal Olha que lindo Olha para você ver pessoal Olha que maravilha Olha aqui pessoal Olha pessoal Que linda A minha esposa hoje Está que está Esse Deus que eu sirvo É tremendo Acompanha aí pessoal Muito obrigado Meu Deus Deixa eu ver se eu tiro um aqui também Acompanha aí pessoal Ó Pessoal Bacana a gente pescar Num lugar como esse Viu? Peguei 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 Um atilápia É pessoal Atilápia Que lindo Olha ali Atilápia pessoal Olha que bonita Ah Linta pessoal Olha que atilápia linda Beleza Olha aqui Aê Marcelo Parabéns Aí pessoal Atilápia aí Show de bola Linta né Pessoal Essa aqui pessoal Eu vou soltar Vai Opa Ela vai embora de novo pessoal Peguei pessoal Mais um Mais um Mais um Ah Cabixinho Estou chegando Estou chegando Estou chegando pessoal Olha 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 Mais outra bonita pessoal Que lata Linda Viu Olha que linda Essa sim Essa aí é linda Até rosa Olha Vocês vê Olha pessoal Olha pessoal Olha aí pessoal Muito bonita pessoal Olha que chique pessoal Olha Que coisa agarrada A cacundinha dela Luxo demais Ó Bonita hein Olha que tilápia bonita pessoal Vai pra vida também É linda pessoal Olha vocês vê É linda Merece ou não merece O like de vocês aí pessoal Deixem nos comentários aí É menininha bonitinha de papai É Vai pra vida Oh meu filho Que poderoso Eu me lembrei do nosso amigo lá Meu bem Ih Foi a gente pedindo a gente Pra mandar pra ele Um atilado Ó Isso aqui que é Que é isso Ó Chegou chegando pessoal Chegou chegando pessoal Ó Aí Caiu Caiu Pega Cuidado com a mão Vida pra ela É Treibão É Treibão Olha aqui pessoal Que linda Ó Tá até clara Essa aí tá pequena não bem Clarinha Deve soltar ela Ela machucou não Deixa eu ver Não machucou não Não Você pode soltar ela sim Aí pessoal Muito pequena Eu vou soltar ela pra vida Deixa ela crescer mais Solta ela Foi embora Peguei Aí pessoal Aí pessoal Aí pessoal Olha que traire bonita Aí ó Acompanha Acompanha boinha Acompanha boinha Peguei 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 Puxando aqui pessoal Olha a boinha Acompanha boinha Peguei 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 A tilapia Cabixinha 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 Aí pessoal Olha que bonita pessoal Show de bola Aí pessoal Vou soltar ela pra vida Bonita Acompanha a altura dela Antes de eu mostrar soltando ela Foi embora Peguei Foi embora Coisa linda pessoal Levou Levou pessoal Peguei Peguei Ah bichinha bonita Calma bichinha Olha aí pessoal Olha aí pessoal que bonita Coisa linda A água tá tão suja não Deixa eu pegar a negócio Você não filmou que a de um lambarizinho? Tô linda A água lá tava abandonando isso aí Tem o que fazer A gente tem coisa Aí pessoal Essa eu vou soltar pra vida Viu Aí Marcelo Levou de novo Peguei Ah bonitona Mais uma bonita pessoal Olha aí pessoal Olha que traíra bonita pessoal Vamos mostrar na câmera daí agora Isso aí Aí pessoal Luxo de traíra pessoal Infelizmente Vou ter que levar também Furou o olho Aê Marcelo Perdiu Puxou um novo Mas peguei na outra Para você ver Cabichinha 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 Mais filata Cabichinha Mais filata Oh coisa linda Vem cá Vem cá Ó filata pessoal Ó Muito bonita Coisa linda Vem cá Aí pessoal Puxou os dois anzols de uma vez pessoal Perdi nenhum Mas peguei no outro Mas peguei no outro Que bonito Olha pra cá meu bem Pra sair na foto Meu Deus do céu Que linda Pessoal Vou dar a vida a ela Aliás Dar a vida a ela Quem deu Foi Deus pessoal Vou soltar ela pra vida Pessoal Vou soltar ela pra vida Chegou um novo anzol Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando Tá levando Tá levando Chegou chegando Tá levando Chegou Chegou mais um Cabichinha Mais atraída Mais uma tilata pessoal Aqui é cheia de tilata Você vê Que linda Uhul Parabéns O homem doidou Pegar mesmo Graças a Deus Cai minha mão Aí pessoal Mais uma tilata Bonita Muito linda Acompanha que eu vou Soltar ela pra vida Aqui ó Que de saúde pessoal Saiu bichinha Vai embora Vai embora Chegou chegando Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando Puxa Chegou chegando pessoal Puxa Aê Chegou chegando Aí pessoal Aqui pessoal Olha que linda pessoal Olha que linda Top de linha pessoal Olha que coisa linda Olha que coisa linda Show de bola Soltar ela Não machucou Não machucou pessoal Graças a Deus Pegou só na beirinha Soltar ela Soltar ela Soltar ela aqui pessoal Soltar ela pra crescer mais pessoal Mostra soltando Deixa eu virar Deixa eu virar a câmera aqui Pra vocês verem Eu soltando ela lá Acompanha aí ó Muito saudável pessoal Ó Foi embora É pessoal A minha esposa Tá com sorte também Chegou uma aqui Chegou chegando pessoal Peguei Chegou chegando A tilápia pessoal A bichinha Bichinha Calma Vem cá bichinha Chegou a tilápia pessoal Pessoal ó Muito bonita Sai 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 Pessoal ó Coisa linda De tilápia Deixa eu arrepiar ela É só Coçar a barriguinha Ó Diz a minha esposa Que tá pegando Coisa linda A minha esposa Pegou outra ali pessoal Estou chegando Eu peguei Opa Peguei a treirinha pessoal A treirinha pessoal Oi Furou o olho Pena pessoal Furou o olho Aí ó Furou 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 o olho É Deus Mas essa aqui pessoal Vai pra vida Viu Mostra a vocês Eu soltando ela ali ó Soltar a bichinha Pra vida pessoal ó Vai embora Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando pessoal Não deixa puxar Chegou chegando Puxou bonito ó Chegou chegando pessoal Olha que bonito Olha pessoal Chegou chegando ó Que bonita Não machucou não Olha que bonita Ah machucou não Não machucou não Pode soltar Não pode Pode Essa aqui pode Não machucou o olho Você vai machucar ela agora Quieta a bichinha Aí pessoal Mascou o olhinho dela não Essa não machucou não Essa aqui Vai pular meu bem Top de linha pessoal O olhinho dela Não Essa aqui não Essa aqui vou soltar ela pra vida pessoal Não machucou o olho dela não Machucou não Não Machucou não É isso aí pessoal A gente tá pegando Tá soltando Entendeu Olha só pessoal Tá soltando Bonita ó É Mas vai pra vida Vai pra vida pessoal A gente tá fazendo esse vídeo Bacana pra vocês verem A gente soltou um monte aí Como diz o ditado Um monte de peixe A gente já soltou Tilapia já soltou Traíra Não é Marcelo? Coisa linda pessoal Soltou bastante né Soltou Como diz Levando aquela que machucou A gente ficou Tá não Chegou chegando A mulher tá com sorte pessoal Chegou chegando pessoal Olha lá Que tilapia bonita Gente Que linda Que tilapia Tô de bola pessoal Olha que pesado Que luxo Não vai estar segurando não meu bem Traz pra cá Segura Ae Opa Olha aqui pessoal Que linda gente Olha vocês verem Olha que bonita pessoal Deixa eu tirar aqui Segura ela aqui Assim que você mostrar É só segurar aqui Firme aqui Assim Aí você vai segurar Por baixo aqui Segura firme aqui Vai me machucar Já tá me machucando Olha pessoal Que linda que eu peguei Olha Olha pessoal Olha que chique Que eu peguei Deixa eu coçar a barriguinha dela Vai levar só os machucados Ó meu bem Solta devagar Solta assim com cuidado Não machuca o bichinho Aqui pessoal Ó De novo Pronto Foi embora Foi embora Chegou um aqui pessoal Pegou chegando pessoal Mas você tá aí virado pra lá Só problema não Pega aqui eu mostrei Peguei Peguei Pegou chegando pessoal Ó Que coisa linda Pegou mais um Cabichinha 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 Olha Cabichinha Cabichinha Calma Calma bichinha Vem pro papai Vem Ah Bichona bonita Que linda Que linda Com 16 mais também É Ó pessoal Pegou mais um Bichinha Bonita Coisa boa Aí pessoal Essa sim Ó Ó Ó o tamanho da bicha Pessoal Ó Coçar a barriguinha Dá pra rupiar Aí pessoal Ó Ó Coça a barriguinha Vai rip aí Ó Ó pessoal Que linda Que linda Ó Coça a barriguinha dela Ó Ó Tilápia top Muito bonito Soltar ela Ou levar Ela machucou Não Tenho certeza que não Machucou não Então posso soltar Minha esposa Tá com dó Pessoal Não machuca Ela manda soltar Mas também Ó Machucou aqui Não Isso aí é dela Ah é dela mesmo Não é linda Né Show de bola Pessoal Muito bonito Top Deus que abençoe Vou soltar ela aqui Pessoal A minha esposa Pessoal Ó A minha esposa Vê bonita Assim Ela fica com dó Vou soltar ela Pra vida Pessoal Ó Coisa linda Foi bom Foi embora É isso aí pessoal O vídeo foi esse aí Eu espero que vocês gostaram Hoje pessoal Foi bastante luta Pra gente fazer essa pescaria Fomos naquele lugar Que vocês viram aí no início Muito bonito lugar Mas ventando demais Viemos pra aqui Graças a Deus Mostramos vocês aí Uns peixinhos Eu quero mandar um abraço Especial Pra cada um de vocês Um abraço bem forte A todos os inscritos no canal A todos os donos de canais Também Que apoiam o canal da gente A todos vocês Que visualiza E não é inscrito Pessoal Eu convido a você A se inscrever Não custa nada Aí no cantinho aí Tá escrito aí Inscreva-se Aperta o seu dedo aí Inscreva-se Inscreva-se no canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário E um grande abraço Bem apertado Pra cada um de vocês Fique todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal E fique todos com Deus Vindos com Deus Vindos com Deus Vindos com Deus